Os títulos mistos são a combinação dos dois títulos que a gente já viu e possuem duas partes que formam os juros que você vai receber. Tem a parte pós-fixada, que é indexada à inflação, especificamente aos índices IPCA, para o Tesouro Direto, bancos e financeiras, ou para o IGPM, que já não tem mais no Tesouro Direto. E também pagam juros adicionais, que é a parte pré-fixada, que é uma rentabilidade além da inflação. Para você entender, pensa em um empréstimo que você faz. Tem a parte da correção monetária, que é a inflação, mais os juros, que são fixos por ano. Então, ao receber valores além da inflação, você pode ter títulos mistos que realmente ajudam no crescimento do seu patrimônio. Só toma cuidado quanto aos prazos dos títulos, que podem ser grandes. Nesse caso, só investe aquela quantia que você não vai precisar antes do prazo de vencimento. Pode ser que não seja possível a retirada antecipada, ou mesmo você ter prejuízo caso você queira vender o seu título antes do vencimento.